Domingos Antunes, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso vem comunicar a todos os ACI e ACS posterior ao ano de 2006. O Sindax está constantemente cobrando uma solução ao prefeito Kalil Baracate através de seus secretários Gonçalo de Barro, secretário de Saúde de Várzea Grande, secretário de Governo Ismael Alves e do secretário de Administração Oswaldo Botelho de Campos Neto, os encaminhamentos dos documentos ao Tribunal de Contas. Tudo que se pode construir com o amparo da legalidade para proteger os direitos, nós devemos assim proceder e tudo que foi prometido aqui levar adiante e buscar regulamentar essa categoria, regulamentar essa situação desses agentes que fizeram por merecer e tem uma ficha de serviço prestado aqui no município que tem que ser reconhecida. Veja as imagens do seu presidente Domingos Antunes entregando ao secretário de Saúde Gonçalo de Barros requerimento cobrando o encaminhamento de documentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias ao Tribunal de Contas dos posteriores a 2006. O presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, Domingos Antunes, mais uma vez esteve na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, buscando resolver a situação da aprovação da lei aprovada pela Câmara Municipal do Município que autoriza o prefeito a pagar o piso salarial das duas categorias. Ocorre que quando foi aprovado, ela não consta como dois salários mínimos que é o valor do piso de acordo com a emenda 120. Ela foi aprovada pelo valor numérico do salário mínimo vigente daquele momento que era R$ 1.320,00. Como o piso é de dois salários mínimos, eles então aprovaram o pagamento do piso de R$ 2.640,00. Sempre que o governo federal aprovar o aumento do salário mínimo, a Prefeitura terá que fazer a correção no piso, e o que as duas categorias querem é que o prefeito faça constar no projeto, dois salários mínimos. Dessa forma, sempre que ocorrer aumento do salário mínimo, automaticamente ocorrerá correção do piso. Dessa forma, colocará fim a peregrinação que o Sindax Mato Grosso tem que fazer todo ano para exigir essa correção. Além da atualização do piso da categoria na Câmara Municipal, o Sindax quer o pagamento da diferença retroativa. Já foi protocolado um requerimento na Prefeitura de Várzea Grande. O Sindax buscou junto ao secretário de governo Ismael Alves e ao procurador-geral do município doutor Jomas Fugêncio de Lima Jr., correção no edital do processo seletivo público de Várzea Grande. Não ficou como gostaríamos, mas algumas mudanças aconteceram. Uma outra grande luta é a questão do adicional financeiro de fim de ano que iremos discutir com profundidade em Brasília, para que o recurso venha carta marcada, exclusivo como incentivo mesmo, e não para que prefeitos utilizem para pagamento de 13º salário. Inclusive será tema da nossa próxima caravana Sindax rumo à Brasília. Só lembrando que em 2023, a caravana Sindax esteve duas vezes em Brasília, com temas importantes de valorização das duas categorias, dentre elas, aposentadoria especial e o pagamento da insalubridade em grau máximo. Caso seja aprovada a PEC 18 que está tramitando na Câmara Federal em Brasília, nenhum agente técnico de saúde e de endemia poderá receber menos de três salários mínimos. A luta continua. O presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Mato Grosso, Eric William Pinto, realizou uma audiência na Câmara Municipal de Várzea Grande no início do ano, e convidou o presidente do Sindax Domingos Antunes que participou da audiência. Agora a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Várzea Grande através de sua presidente Cláudia da Silva convidou os ACS e ACE para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal. Domingos Antunes como ACS do município de Várzea Grande e presidente do Sindax Mato Grosso participou da audiência pública. O presidente Domingos está feliz com os temas que as duas associações têm abordados. Isso ajuda e fortalece as reivindicações que o Sindax já vem realizando. A união faz toda a diferença. O presidente do Sindax Domingos Antunes participou da audiência pública na Câmara Municipal de Várzea Grande, oportunidade em que o presidente fez agradecimentos a todos os vereadores através do presidente da Casa de Leis vereador Pedrinho, no sentido de apoiar os projetos de valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Nessa audiência, a discussão principal foi a atualização do piso salarial das duas categorias com o pagamento do retroativo. O Sindax juntamente com os ACS e ACE de Várzea Grande, em Assembleia Geral no dia 23 de agosto do ano de 2022 discutiram e aprovaram a minuta do plano de cargos carreiras e vencimentos das duas categorias. Em Várzea Grande neste mês de março o Sindax dará início à jornada de luta pelo PCCV. O Sindicato Estadual irá oficializar os convites para as duas associações, a Associação Estadual presidida pelo Eric William Pinto e a Associação Municipal presidida pela Cláudia da Silva, para que juntos com o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Sindax presidido por Domingos Antunes, possam todos unidos indicarem os membros que irão compor a comissão de trabalho que irá analisar, avaliar, alterar se for o caso. Depois em Assembleia Geral dos ACS e ACE, a minuta será lida artigo por artigo, votada, aprovada pelas duas categorias e encaminhado ao Executivo e depois para a Câmara Municipal para votação. Portanto a jornada de luta pelo PCCV é longa e precisamos estar unidos para mais esse desafio. Domingos Antunes, presidente do Sindax, e a assessora jurídica doutora Márcia Crisanto visitaram buscando o apoio do Parlamento Municipal, o presidente da Câmara de Várzea Grande, Pedro Paulo Tolares, vereador Pedrinho, que se colocou pronto para levar a seus pares e colocar em votação os projetos que vierem do Executivo que possa valorizar os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. É uma honra, como presidente, estar recebendo aqui vocês que fazem parte desse importante sindicato e valorosos profissionais da saúde do município de Várzea Grande do Estado de Mato Grosso. Não vejo dificuldade nenhuma quando o projeto adentrar essa Casa de Letras. Eu vejo que o debate é amplo, porque é uma categoria coletiva, então eu quero comprimir também essa fala com todos os meus colegas. Domingos Antunes da Silva, presidente do Sindax Mato Grosso.